Só vou falar uma coisa, por ter conhecido durante tanto tempo o Naim, de ter frequentado a casa dele, de ter sido amiga do pessoal, da família, da mãe dele, inclusive, o Naim, como artista, como pessoa, sempre foi um cara muito legal, auto-astral, tudo aquilo que a gente falou. Agora, como artista, ele sempre foi muito transparente com o público. Fica difícil para eu achar, para eu engolir essa história de que era uma farsa, de que ele mentiu, de que vamos fazer assim. Porque essa nunca foi a maneira do Naim lidar com a imprensa, que por tabela você está lidando com o público. Você mente para a imprensa, a mentira vai para o público e vai convencer as pessoas. É horrível isso. E não, ele sempre foi franco, sempre foi sincero, sempre foi transparente. Era uma característica dele. Então, achar que ele entrou numa história dessa, ainda mais quando ele não está aqui para se defender, para botar o ponto de vista dele dessa história, fica muito esquisito. Porque, sabe, dentro de mim, a minha intuição, a minha experiência de vida com o Naim, acredita que ele não ia topar uma coisa dessas. Que ele não ia mentir para o público, ele não ia mentir para os colegas, ele não ia mentir para os amigos, sabe? E participar de uma farsa desse tamanho, simplesmente porque a ex-mulher perseguia. Ele encarou a Rose tantas vezes, todas as vezes que eles brigaram, todas as vezes que foram parar na justiça, a separação tumultuada, sempre teve tudo. Ele veio aqui várias vezes ao nosso programa, falar da relação dele com a ex-mulher, falar das filhas, falar da relação dele com a Andréia. Então, eu não vejo o Naim nesse papel. Se é verdade, se é mentira, é outra história. Eu não vejo, eu, na verdade, tenho muitas dúvidas de que ele tenha topado uma coisa dessa. É isso que eu tenho para dizer.